Opa, tudo bem? Rafael Santos aqui e olha, a notícia hoje é muito boa, viu? Pois é, a Facility Pay trabalha com os leitores PagBank, a estrutura PagBank, a tecnologia e a confiabilidade PagBank para te oferecer boas condições e taxas. E já te adianto o seguinte, tem dois pontos aqui que vai te agradar muito, tanto o preço de compra dos leitores, que está muito abaixo da média, como também as taxas de transações. Tem link para compra aqui na descrição do vídeo com mais de 10% de desconto para você. E é importante dizer também que comprando as máquinas Facility Pay, você vai desfrutar de todos os benefícios que qualquer usuário PagBank tem. 5 anos de garantia, 4 canais de atendimento. Os canais de atendimento são do PagBank, mas a Facility Pay também tem um canal de atendimento exclusivo para você. E se de fato você for comprar as máquinas Facility Pay, eu super recomendo que você salve os canais de atendimento, tanto do PagBank como também da Facility Pay, que estarão aqui na descrição do vídeo. O PagBank atende por telefone, WhatsApp, chat do aplicativo e também por e-mail 24 horas por dia. A Facility Pay tem um canal próprio também, que é através do WhatsApp e também um telefone. E todos os canais que eu estou mencionando aqui para você estarão aqui na descrição do vídeo para você. Geralmente, a primeira pergunta que vem à tona é Rafael, as máquinas Facility Pay aceitam usuários CPF ou CNPJ? Sim, aceitam usuários CPF ou CNPJ sem limite mínimo de faturamento. A gente sabe que hoje em dia no mercado é muito comum empresa A ou empresa B cobrarem um limite mínimo de faturamento para você poder utilizar o leitor. Aqui na Facility Pay não tem isso. Não importa quanto você venda, você pode utilizar qualquer máquina da Facility Pay com o teu CPF ou CNPJ. Mas vamos lá, Rafael. Você ainda não falou quais são as taxas da Facility Pay. Vou te mostrar agora. E para ficar tudo muito claro para você, eu vou colocar uma tabela de taxas na tela para você ir acompanhando comigo. Tabela na tela, vamos lá. Olha só, você está vendo agora dois modelos de taxas. O D mais 1 e o D mais 0. O que significa, Rafael? O D mais 1 é para você receber os pagamentos com um dia corrido. Ou seja, vendeu na sexta, recebe no sábado. Vendeu no sábado, recebe no domingo. Esse é o D mais 1. O D mais 0 recebe tudo na mesma hora. Vendeu agora, recebe agora. Vendeu 10 horas à noite, recebe 10 horas à noite. Entendeu? Então, essa é a diferença, tá? O D mais 1, você está vendo que as taxas são mais atraentes. Mas o D mais 0 você recebe mais rápido, tá? Então, tem essa diferença. Vamos lá. Eu vou começar pelo D mais 0 nas taxas. Débito 1,39, conforme está sendo sinalizado para você agora. Crédito à vista 3,51. E o parcelado em 12 fica por 11,37. Taxas muito atraentes, viu? E você também está vendo as taxas em 2, 3, 4, 5. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo agora para conferir as taxas detalhadamente. Vamos agora para o D mais 1. Débito também 1,39. Crédito à vista 2,98. E o parcelado em 12, que é a cereja do bolo aqui na Facility Pay, viu? 9,57. Olha, a Facility Pay está de parabéns com essas taxas, viu? E no D mais 1 você também pode parcelar em até 18 vezes, conforme você está vendo aí. É importante destacar também que tanto no D mais 1 quanto no D mais 0 você pode receber PIX na tela da máquina, mas existe uma tarifa. É 0,99 para você receber PIX tanto no D mais 0 quanto no D mais 1. Olha, a Facility está de parabéns com essas taxas, viu? Só para você entender o tamanho da diferença que dá quando você contrata a Facility Pay e quando você não contrata. Eu vou citar aqui o exemplo do mercado pago. Hoje, o parcelado em 12 vezes com o mercado pago está 22,59%. Aqui na Facility Pay, como você acabou de ver, o parcelado em 12 vezes no D mais 1 é 9,57. As taxas de transações. Vamos supor aqui que você venda 5 mil por mês no parcelado, só para você entender o tamanho da diferença. Você vai pagar de taxas R$ 1.130. E aqui na Facility Pay você vai pagar R$ 478,50. Uma economia de R$ 651,50. É por isso que eu sempre falo, cara, máquina de cartão não é item de vaidade, é ferramenta de trabalho. Se você está pagando muito caro nas taxas, você pode muito bem trocar e o teu bolso vai agradecer. Agora, deixa eu te falar dos preços da Facility Pay. Preços muito atraentes, tá? Tem empresas de máquina de cartão que nesse modelo de entrada chega a cobrar mais de R$ 300,00 do usuário. Aqui na Facility Pay ela custa R$ 179,00. A Facility Pro custa hoje R$ 379,90. Tem empresas de máquina de cartão que chegam a cobrar mais de R$ 600,00 por esse mesmo leitor aqui. Hoje, a Facility Smart custa em média R$ 479,90. E o link que está aqui na descrição vai te dar mais de 10% de desconto sobre esses preços que eu estou mencionando. Tanto na Facility Mini, quanto na Facility Pro ou ainda na Facility Smart. Então, esse é um benefício adicional que você tem comprando as máquinas aqui no link da descrição. Eu queria aproveitar para pedir a sua sugestão. O que você achou desse conteúdo? Foi bacana? Foi esclarecedor? Deu para entender todas as informações? Comenta aqui abaixo para eu entender o seu feedback e também para eu comentar no seu comentário, tá bom? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!